Fala galerinha da Zurlane, aqui é a Olaria e bem-vindos ao começo de 2024, acabamos de passar pelo evento da Wanda, Lafei 2, muitas ultra raras e na falta de ultra rara temos mais uma. Então sejam muito bem-vindos ao ano 2024, vamos começar ele torcendo para que seja um ano muito bom, então já podemos ver aqui já que a UVH, Onish Van Hutten, uma battleship da Iron Blood, voltou né, então temos nosso rerun de ultra rara, como vocês sabem, rerun de ultra rara é aquele esquema, uma semaninha, 40, 42 tickets da vida e é isso né, então estamos aqui nosso banner com destaque para a UVH, é uma battleship muito boa, com um gimmick diferente, ela atira mais rápido se ela não for flagship, é uma chip muito boa, ótimo suporte, ótimo dano, vocês vão achar um lugar para usar ela, a Magdeburg, que é uma Light Cleezer que vai na loja, a Prinzando Albert que está no Gacha e a Elby né, nossa querida Elby também voltou e não tem muito o que falar né, sem muitas delongas, vamos fazer os vídeos de builds e vamos ver como começamos o nosso ano, vou gastar os meus três tickets, ver o que acontece, eu não lembro o timer, então, vamos ver o que que, opa, a Valiant, legal, eu criei o paella, já faz tempo que eu estou aquiendo pegar ela, agora temos a Valiant, com isso falta só a Eagle para fechar o banner do evento da Halle, então, já começamos muito bem com o que da Valiant, a minha recomendação é que façam as builds com calma, vejam seu Gold, seu Cubo, usem os tickets, eu tenho bastante Cubo, né, então eu estou muito tranquilo com relação a isso, e também para o fato de providenciar o conteúdo, né, eu farnei acho que 250k de Gold, opa, e já está ele, Suruga, eu tenho um Suruga, acho que vira, vira o Limit Break, então, eu não tenho tanto problema de ficar roletando, mas se eu estiver numa situação muito desconfortável, vai farmando, vai pegando os tickets, vai rodando, né, a minha estratégia aqui vai ser, se eu pegar o VH eu paro, né, se eu pegar o VH eu paro, e as outras eu tento pegar com o ticket, e depois no fim do evento eu faço o resto das builds, e, e boa, então não tem muito, caga a bebê, não tem muito, estresse com relação a isso, eu vou pegar o VH eu paro, Baltimore, e o Zinho, e aí o resto vai no, vai no ticket, depois no final eu pego tudo que sobrar, se você estiver aqui por Pitch, vai por Pitch, opa, nós pegamos a Magda Burger, o chip da loja, muito bom, eu sempre pego a chip da loja, incrível, nós pegamos a Elbe também, irmã da Jade, já temos a Jade, agora temos a Elbe, de Alpeia Jade por 120, agora o pai Albe também, agora tá faltando só a Adalbert e a UVH, Jumbo, então não tinha, legal, estou pegando muito o final, eu tô pegando a Vale, peguei a Brasília, é só nem antes da taxa no cidadã e o chão nem antes da cidadã e a tinta e a tinta e aí Não sei que eles... é isso, rio, velho, é isso. Legal que depois que parou de ficar mostrando os tempos direto, a gente acaba esquecendo. Mais uma carga do meio. A gente acaba até esquecendo dos tempos, a gente acaba decorando. Lembra no começo do jogo, eu decorava todos os tempos, todos os tempos de cor. Eu sou uma coisa de chuva. Você é aqui. London Kik. É uma pool meio ruim essa. Opa, 2 e 5, eu acho que era o tempo das Takau e das Adalbert. Se eu não me engano, a gente está arquivado, então acho que ela pode ficar também. Pegamos Adalbert. Agora só falta o R. Agora é hora que a gente chora ou fica feliz. Chorne. Chorne. Você é o Ski-Pi? Chorne. Primeiro. Você é o Ski-Pi? Ei, Ski-Pi. Eu nunca... Ei, Ski-Pi. 사ste rerna. Você já ouviu o Ski-Ti. Agora você está pronta. Mire... Marcelo. Mano 710. 11ª Interessante. As Midas de Hinojaspas está indo a ser realizado por nossa audiência. A Câmara é tão importante para enfrentar seus contos. A Câmara é muito importante. E a Câmara é a única ideia do que a Câmara vai 말고 para um programa de faculdade. A Câmara é uma guckenção. A Câmara é um projeto de baixa de artesco. É uma coisa mais importante que eu trabalho no uso. A Câmara é uma empresa que vai acessar seus contos. o bullying não vai ser um problema para chips desse evento vai estar todo mundo flb mais uma da alberte 113 acho que eu vou até 160 mais uma da alberte mais uma da alberte muito bom o pencil e o 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